Foi grande a movimentação de amigos na residência da família da universitária Camila Pereira Abreu, de 21 anos de idade. Todos foram prestar a solidariedade logo depois que o corpo da estudante foi encontrado. Dona Cecília, a primeira pessoa da família a falar com a imprensa logo no início do desaparecimento da neta, já não tinha mais condições emocionais de dar entrevista. Foi ela que criou Camila desde os quatro meses de vida. Foram dias de angústia sem saber o que realmente estava acontecendo. Apenas a notícia do desaparecimento da estudante Camila Abreu. Com a confirmação da morte dela através do delegado Barreta, da Delegacia de Homicídios, e com o encontro do corpo ainda durante a tarde, aumentou a manifestação de solidariedade através de parentes e amigos com a família da estudante aqui na residência no bairro de Seu. Agora, as pessoas estão cada vez mais prestando esta solidariedade. O corpo foi reconhecido pelo tio e o pai da vítima através de um anel que Camila Abreu sempre usava. Na verdade, foi meu irmão que viu o anelzinho que ela tem mesmo, que é tipo um oitozinho, né? Dois coraçõezinhos. Então, infelizmente, acabou dessa maneira, né? Coisa que a gente ainda tinha esperança de encontrar com vida, né? E aí nós estamos aqui só para agradecer as pessoas, a sociedade, os amigos, parentes que passaram essa semana todinha, né? Ajudando aqui, dando força para a família. No nome, queria também agradecer o maior pessoa do 5º Batalhão que disponibilizou as viaturas de lá, o comandante-geral da Polícia Militar que vai ajudar amanhã também a gente, né? Com os ônibus, com as coisas, para levar o pessoal para o sepultamento, né? Porque não vai ter velório, porque o corpo dela está em estado avançado, né? Eu queria agradecer também o delegado Barreto, né? Que ele entrou no caso ontem e questão de horas, ele resolveu tudo, né?